Graças ao constante crescimento e popularização do cenário competitivo, a Riot Games acabou colocando a criatividade em prática e finalmente resolveu expandir o universo de League of Legends com o lançamento do RPG de ação The Mage Seeker, a League of Legends Story. Antes de começar essa análise, eu quero deixar muito claro que eu nunca joguei LoL e eu também não tenho muito conhecimento sobre o game. Eu escutei uma galera falando sobre a LoL e isso acabou me interessando e motivou a jogar Mage Seeker. Mas bom, como eu estava dizendo pra vocês, a história de Silas é o grande ponto-chave pra prender o jogador do começo ao fim graças às reviravoltas e contratempos no qual o personagem é submetido. O legado da Riot está apenas começando e explorar outros nichos talvez seja uma grande oportunidade de atrair novos públicos. Bom, vamos embarcar nessa jornada inesperada. E é claro, a equipe da República DG queria agradecer a Riot por ter oferecido uma cópia do game em acesso antecipado pra que essa análise pudesse acontecer. Também quero pedir desculpa pra vocês sobre a minha voz, até porque eu tive uma gripe recente e acabou afetando muito a minha garganta e aos poucos eu tô melhorando. Mas, sem enrolação, vamos pra análise e vamos pro que interessa. Preso por 15 anos graças a uma condenação injusta, o mago-ladrão Silas embarca em uma jornada de vingança contra os caçadores de magos. Ele promete exterminar todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Durante o nosso trajeto pela cidade de Demacia, Silas busca guerreiros que estão dispostos a lutar pela causa e confrontar guerreiros poderosos, incluindo Garen. É importante ressaltar que o jogo apresenta algumas linhas do tempo nas quais acabam revelando o triste passado de Silas e Lux, a sua, entre aspas, amiga que foi enganada e usada pra escapar da prisão. A história é profunda e acaba chegando a emocionar, tornando esse universo ainda mais rico e cheio de detalhes. Embora pareça uma narrativa relativamente simples, o jogo apresenta pequenos trechos, que podem ser considerados como flashbacks. Eles são complexos e apresentam um lado mais humanizado de Silas e de todas as pessoas que estão à sua volta. Já as missões secundárias também ajudam a complementar a narrativa, além de oferecer itens especiais que podem facilitar a jornada durante todo o combate contra inimigos comuns e o chefe de Mage Seeker. E é claro que durante os combates, a gente tem que falar um pouquinho também sobre o passado problemático do protagonista. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tenha em mente que as motivações do mago são impactantes e acabam colocando os jogadores pra refletir. Agora que eu falei um pouquinho da história, eu acho que é interessante falar um pouco sobre o sistema de combate do game e as habilidades de Syla. Esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o grande destaque do game. Com um sistema simples, onde pressionamos quadrado pra realizar golpes fracos e triângulo golpes fortes, os jogadores poderão desfrutar de habilidades especiais do mago de roubar os ataques de seus inimigos. Caso não tenha ficado claro, os jogadores poderão utilizar feitiços elementais dos inimigos justamente pra atacá-los ou até dominar novas habilidades elementais. E eu vou falar aqui também um pouquinho sobre elas. Inclusive a gente tem o fogo, que é acompanhado de 4 feitiços. A gente tem o gelo, acompanhado de 5 feitiços. Temos a terra, acompanhada de 5 feitiços. O ar, acompanhando 4 feitiços. E a eletricidade, acompanhando 5 feitiços. E é claro, a mística, que é acompanhada de 4 feitiços. Todos esses feitiços podem ser desbloqueados e equipados com a feiticeira Leilani, tornando-se benéfico contra inimigos elementais que possuem fraquezas. Ao pressionar L2, o jogador poderá absorver o poder de outros guerreiros e utilizar seu ataque pressionando o R2. Um belo sistema de combate que aparenta ser simples, mas ele pode se tornar complexo com a quantidade de upgrades. Então, escolha com sabedoria os pontos que você vai gastar, beleza? Essa é a minha dica. É importante ressaltar que o Silas também precisa de cuidados. E esses recursos coletados devem ser economizados para realizar upgrades em sua barra de HP, defesa, dano mágico e muito mais. Para desbloquear novas habilidades da forja, os jogadores deverão encontrar mais recrutas para prosseguir com o upgrade na árvore de talentos. E é aí que as missões secundárias se encaixam, tornando possível o recrutamento de novos guerreiros e a coleta de recursos especiais. E a dica é, esteja preparado para o que der e vier em um combate mortal. Então é muito importante um exército legal. Ao progredir na história de Mage Seeker, os jogadores desbloquearão a habilidade especial Ultimate, que ela é ativada ao pressionar os botões L1 e R1. Isso acaba tornando o Silas uma verdadeira máquina de guerra. Para desbloquear as habilidades das árvores de talento, os jogadores deverão coletar espólios nos baús espalhados pelas missões do game. Vale ressaltar que essa habilidade é limitada e será recarregada ao derrotar inimigos. Portanto, usa com sabedoria. E claro, chegou a hora de expandir o seu território. Concluindo as missões principais e secundárias, os jogadores desbloquearão novos membros para o exército, tornando sua cidade um verdadeiro império. É possível escalar guerreiros do exército para missões secundárias, em busca de espólios e até novos membros para a grande caçada. Cada guerreiro possui uma habilidade, então você precisa escolher novamente com muita sabedoria para poder participar de uma determinada missão ou você vai acabar sofrendo as consequências. Agora vocês devem estar se perguntando, e os gráficos? Bom, o jogo é simplesmente carregado de cenas épicas e trechos marcantes. Tanto no gráfico, level design 2D, enfim, tudo se complementa com belíssimas paisagens ou objetos de cenário. Em The Mage Seeker League of Legends Stories, não teremos uma seleção de modos gráficos, que estão presentes até nos jogos atuais. Isso se deve ao fato do jogo estar bem otimizado e fluido, garantindo que os jogadores não sofram com frame drops durante o combate. A paleta de cores apresenta um mundo vibrante e similar com o que já estamos acostumados em ver no jogo competitivo LoL. Desenvolvido, é claro, pela Riot Games. Já na parte musical, o jogo está muito bem servido. As trilhas sonoras estão divididas por regiões e acabam mesclando de acordo com a intensidade do combate. Já os efeitos sonoros também estão presentes com ações realizadas pelos NPCs no mapa, ou inimigos que estão em combate contra Silas. Mas é claro que eu não ia deixar de mencionar a trilha sonora do Hub, na qual me agradou com seus toques suaves e relaxantes enquanto eu realizava upgrades no meu personagem. Bom, se você nunca teve contato com títulos similares, o jogo acaba oferecendo três níveis de dificuldade, como o Rebelde para aqueles que buscam focar apenas na história, o Prisioneiro Liberto para aqueles que buscam combate e uma narrativa balanceada, e é claro, o Regicida para os jogadores hardcore. Inclusive, não recomendo se for a sua primeira gameplay. E é claro, é possível alterar as configurações, permitindo que o Silas aumente sua barra de HP e enfraqueça os inimigos para tornar tudo ainda mais acessível. Agora a pergunta que não quer calar, vale a pena jogar The Mage Seeker a League of Legends Story? E sim, a resposta é óbvia. Eu gostaria muito de encontrar algum erro no game para mencionar durante minha análise, mas o jogo não apresenta absolutamente nada. A narrativa é emocionante, o combate é surpreendente, tudo acaba prendendo o jogador com as inúmeras possibilidades que o jogo oferece. Eu confesso que eu também não estava tão esperançoso para jogar, e eu acabei criando um carinho muito maior, instigando a explorar ainda mais esse universo e tendo vontade até, talvez, de jogar LOL. Já a apresentação de Silas acaba desempenhando um papel importante na LOL, e mesmo com um combate relativamente simples, o jogo cumpre seu papel com maestria. A Riot foi capaz de produzir um conteúdo grandioso para aqueles que estão familiarizados com LOL, e buscou atingir aqueles que estão fora do cenário competitivo. O jogo já está disponível nas lojas digitais por um valor acessível, e que cumpre fielmente com seu papel. Pode comprar com medo de ser feliz, sem medo de ser feliz, perdão. Mas é isso, mais uma vez queria agradecer a participação de todos vocês, tamo junto, valeu, e até a próxima análise. Fui!